E vamos dar início a nossa discussão sobre divertículos. O que são divertículos, como eles acontecem no nosso organismo e o que nós podemos fazer para conviver melhor com essa situação. Para esclarecer todas essas nossas dúvidas, eu estou recebendo a doutora Doriane, que é coloproctologista, e vai conversar conosco sobre essas pequenas dificuldades intestinais. Doutora Doriane, é um prazer te receber aqui no nosso programa. Prazer todo meu, Carol. E as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que são os divertículos. Acho bom a gente iniciar realmente com essa definição. Então, assim, divertículos são pequenas herniazinhas da parede do intestino. Então, eles são os saquinhos que ficam na parede do intestino. Isso se dá pelo processo de envelhecimento e está relacionado mais a pessoas acima de 45 anos, aumenta a frequência. Mas isso não quer dizer que em menores de 45 anos isso não aconteça. É mais raro, mas pode eventualmente acontecer. E à medida que a gente vai ficando mais velho, a gente tem um aumento da frequência do divertículo. Todas as pessoas que têm divertículos têm sintomas? Como se faz para descobrir a existência do divertículo? Então, assim, o divertículo, por ele sozinho, ele não tem sintoma nenhum. Então, o que acaba acontecendo é que a gente sempre pede para que o paciente que é portador de divertículo, ele perceba se dói demais ou se sangra o intestino. Mas, no geral, a gente diagnostica o divertículo quando se faz a colonoscopia, por qualquer motivo que seja, e a gente acaba visualizando essas pequenas herniazinhas. Então, tem pessoas que nunca saberão que tem divertículos se não fizerem a colonoscopia. Exatamente. A complicação desse divertículo pode acontecer de que forma? Ela tem duas grandes complicações. Uma delas é o sangramento. Porque lá na herniazinha, bem no início da herniazinha, tem um vaso. Então, acaba que se o cocô passar muito duro, ele acaba arranhando, fazendo com que esse vaso fique frágil e sangra. E uma outra coisa é esse divertículo, ele inflamar, que é a chamada de diverticulite. É importante dizer que existem as classes. Um é o divertículo. Se você tem divertículo e não tem sintoma, você tem a doença chamada diverticulose. A diverticulite, IT quer dizer inflamação, é quando esse divertículo está inflamado. Não quer dizer que só porque você tem o divertículo, tem a diverticulite. Essa é uma dúvida da maioria das pessoas, né? A gente escuta os pacientes falarem, eu tenho diverticulite desde o início do diagnóstico, né? Sim. E quando acontece a diverticulite, o caso de inflamação, o que pode acontecer com esse paciente? Então, assim, lembra que eu falei que é uma herniazinha da parede do intestino. Então, ela pode começar a inflamar, 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 perfurar e cair cocô dentro da barriga. Isso é uma inflamação grave. Então, se você é portador de divertículo, isto é, se você tem a doença chamada diverticulose e começou a ter uma dor fora do comum na sua barriga e essa dor só vai aumentando, você tem que rapidamente procurar um serviço médico. Porque a gente precisa diagnosticar e tratar eficazmente esse paciente. Normalmente, precisa de internamento, antibiótico, dieta zero, né? Que isto é, a gente vai tirar a passagem do alimento lá por onde está inflamado. Para diminuir o risco de perfuração. Tá. Para que fique bem esclarecido para quem está em casa. Nem todo mundo que tem divertículo vai em algum momento da vida ter a diverticulite. Apenas 25% dos portadores de doença diverticular, de diverticulose, apenas 25% é que vão ter o quadro chamado de diverticulite. Outra dúvida. A gente já vê alguns pacientes que tiveram diverticulite uma vez, ficarem extremamente preocupados com a ideia da recidiva. É comum o paciente que já teve uma crise de diverticulite ter repetido as crises? Chega a ser uma prevalência? Então, assim, abaixo de 50 anos, se o paciente teve uma crise de diverticulite, já é indicado operar. Porque o índice de recidiva em pacientes jovens, pacientes abaixo de 50 anos, é muito grande. Então, é indicado o tratamento cirúrgico. Acima de 50 anos, porque aí, o que que muda essa parte de abaixo de 50 anos, acima de 50 anos? É que a gente vai ficando velho. E o intestino também fica velho. Todos nós, né? Então, assim, a gente não fica velho só por fora, fica velho por dentro também. Então, o intestino, à medida que o tempo vai passando, ele vai ficando mais flácido, podemos dizer. E aí, quando é acima de 50 anos, ele vai ficando mais flácido, tal. Então, acaba diminuindo a chance de inflamar. Agora, ao passo que abaixo de 50 anos, a musculatura ainda está mais firme, a musculatura do intestino também. Então, acaba sendo mais grave as crises de diverticulite. Então, já tem que operar abaixo de 50 anos, uma crise. Acima de 50 anos, você, quem teve uma crise, tem 25% de chance de ter uma segunda crise. Se você teve uma segunda crise, você tem 50% de chance de ter uma terceira. E aí, já está indicado o tratamento cirúrgico. Mas não quer dizer que se você teve uma crise de diverticulite, que você vai ter uma segunda, uma terceira, uma quarta. Às vezes, a pessoa faz uma única crise e nunca mais na vida. Depois, a gente vai falar um pouquinho com quem está em casa e sobre os aspectos da alimentação, né? Para esses pacientes. Uma doutora colocou agora há pouco a ideia do bolo fecal mais endurecido. É um agravante, né? Para que o divertículo se transforme numa diverticulite. Isso. Mas, além do cuidado alimentar, o que que quem está em casa precisa prestar atenção para descobrir essa doença e para não deixar isso se agravar? Então, assim, algumas pessoas que têm o intestino preso demais há longos anos, que sangre ou que não sangre. Mas que têm o intestino muito preso, que sempre fica distendido, cheio de gás, sempre de tarde já está bem inchada, com a barriga bem inchada. Então, isso acaba sendo uma das coisas que chama atenção para você acabar procurando o serviço médico para diagnosticar. Ok. Tá? E a outra coisa é que, algumas vezes, os pacientes já abrem um quadro com a diverticulite em si. Então, já sente muita dor. É uma dor localizada. É mais um lado esquerdo. Para não confundir, porque o lado direito é do apêndice. Ah, isso é legal. As pessoas têm dúvida. É. O lado direito é do apêndice e, em geral, o lado esquerdo é da diverticulite. Então, o lado esquerdo, doeu, doeu, doeu muito. Procure o serviço médico. Em falar em procurar serviço médico, eu queria aproveitar que a doutora está aqui, é especialista nessa área, para falar um pouquinho da colonoscopia. Ah, jóia. Porque tem muitos pacientes que têm um pé atrás, um receio muito grande com a realização do exame da colonoscopia, que nós sabemos que é um exame diagnóstico para muitos e muitos casos, como a diverticulite. Os divertículos ou a diverticulite, né? Fala um pouquinho para a gente da colonoscopia. Desmistifica um pouco esse exame para a gente. Tá. Antes de qualquer coisa, na diverticulite, a gente não faz de rotina a colonoscopia. Ah, ok. Tá? Porque o preparo, né? Lembra que eu falei que a gente tem que zerar a dieta para não deixar o cocô passar, para não ter risco de perfurar? Então, não dá para fazer o preparo, né? Em muitos dos casos. E não é legal a gente fazer a colonoscopia. Tá. Existem raros casos que a gente acaba fazendo a colonoscopia. Mas, no geral, a gente contraindica. Desinflama o processo e aí depois é que faz a colonoscopia. Aí, todo mundo vai perguntar, mas tá, como que é que a gente vai dar o diagnóstico? Através do quadro clínico, que é uma das coisas mais importantes que tem. Então, escutar o paciente, saber o paciente, examinar o paciente. Isso tudo já indica muita coisa. E a realização de uma tomografia que é para confirmar. Aí, após isso, aqui é realizada a colonoscopia. O exame da colonoscopia é um exame que é um aparelho, que ele tem uma câmera na ponta e ele entra e vê todo o intestino grosso da pessoa. Então, assim, vamos começar pela incidência de câncer. No Brasil, principalmente aqui no Sul, o terceiro índice de aparecimento de câncer, a terceira maior prevalência é de câncer de intestino. Então, todo mundo se preocupa com a mama, todo mundo se preocupa com a próstata, todo mundo se preocupa com o câncer de colo de útero. Mas, o terceiro é o câncer de intestino. E a gente só consegue dar o diagnóstico de câncer de intestino precocemente, mediante a realização da colonoscopia. A colonoscopia, ela é indicada acima de 50 anos para todos os pacientes, independentes se tem sintoma ou não. Isto é, não são nem pacientes. Em todas as pessoas acima de 50 anos. Independente se tem sintoma ou não. Agora, é claro que existem alguns casos que a gente acaba fazendo mais cedo, que são casos específicos. Mas, assim, a colonoscopia é um exame extremamente importante para o diagnóstico precoce do câncer de intestino. É um exame que se faz dormindo, tá? Então, o paciente, ele não sente dor, ele não vai ter todo aquele pudor de estar com o médico, olhando. Isso, na realidade, para a gente não importa. Porque, para a gente, cada paciente e cada pedaço do corpo é tratado de uma forma igual. Então, isso, para a gente, acaba não tendo pudor. Mas, para as outras pessoas, acaba que tem um pudor muito grande. Mas, a gente vai estar realizando o exame, você vai estar coberto e vai estar dormindo com o auxílio de um anestesista. Então, mesmo que você tenha vergonha, você não vai entrar em contato com quem está fazendo o exame o tempo inteiro. E aí, acaba que você vai ficando meio constrangido. Não. A gente fala com você, com o paciente, e depois ele é sedado. E a gente realiza todo o exame. Se o paciente quiser, ele nem conversa com a gente. Pelo pudor. Sim. Então, não tem... Eu acho que não tem sentido não realizar o exame por isso. Pelo pudor, pela mistificação do exame. Então, eu acho que a gente tem mais que se cuidar. E é um exame que é extremamente importante. A ideia que a gente discute muito aqui no programa é a prevenção. Sabendo da possibilidade da realização de um exame como a colonoscopia, para prevenção e para diagnóstico precoce, tanto dos divertículos como do câncer de intestino, acho que as pessoas têm que começar a buscar um pouco mais isso, né, doutora? Querer se cuidar antes da doença realmente acontecer. Sim. Então, como que você incentiva os seus pacientes aí no dia a dia a fazer isso? Como que nós podemos dar mais força a essa ideia da prevenção? Então, assim, é uma coisa que você bate, toda a mídia bate, e que a gente bate também, né? Então, a gente tem que começar a se cuidar nas pequenas coisas. Uma é tomar bastante líquido. Outra é sempre comer bem, Carol. Então, é uma das coisas mais importantes. E a outra coisa em relação a se cuidar é prestar atenção nas pequenas coisas. Primeiro de tudo, mudanças intestinais. Se, eventualmente, você tem um intestino que funciona super bem e ele começa a prender ou soltar demais, a gente tem que procurar orientação médica. Isso qualquer idade, tá? E se o intestino é preso demais há longo tempo, começa pequenos sangramentos, isso é uma outra coisa que você tem que procurar. Mas antes disso tudo acontecer, você tem que tentar achar que as coisas não são normais. O intestino preso demais não é normal. Ah, o meu normal é 5, 10 dias. Não, isso não é normal, né? Então, isso não é, não entra na normalidade. As pessoas se estabelecem um padrão, né? Pra mim é normal e pronto. É, isso não é normal pra todo o resto da população. E o que é normal, a gente não precisa se preocupar. É o que a gente precisa de se alimentar bem, enfim. Tudo isso, atividade física, né? Que é o termo se cuidar. Não é só por fora. Não é só a parte estética que a gente tem que cuidar. A gente tem que cuidar da parte interna também. Porque ela também fica velha, né? Mais uma vez a gente cai na ideia de que se for prevenido, muitas coisas não acontecerão. Não. É óbvio, né? E assim, o câncer de intestino, ele se desenvolve através de um pólipo. Que são pequenas inflamaçõezinhas, pequenas verruguinhas dentro do intestino. E a colonoscopia, ela acaba a gente podendo tirar esse pólipo. Que é o iniciozinho do câncer. Você inibe, né? Completamente. Então, isso aí, você já, você tira a alteração que está estabelecida. E aí já não vai crescer, não vai desenvolver o câncer naquele local. Mais uma vez, né gente? Eu acho que está na hora de se cuidar. Se existem todas essas possibilidades e o desenvolvimento aí da tecnologia na área da saúde nos proporciona, né? Todos esses equipamentos e todos esses diagnósticos precoces. Não tem por que ter medo, né? Sim, não tem. Doutora Doriane, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço. Foi realmente muito esclarecedor pra mim e eu acredito que pra quem está em casa também. Eu que agradeço. Tudo de bom.